Fala galera, o que que a gente tá falando é de aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de NeostarSocket 5 galera E esse galera no último vídeo a gente foi muito bem aqui pela seleção brasileira Conseguimos aqui o título de... não, título não, a vitória aqui de 2 a 0 aqui para a equipe da Venezuela aí Nesse vídeo aqui a gente vai pegar a equipe da Colômbia, vai ser fora de casa o jogo, jogo difícil aí já semana 28 aí já semana aqui Pelo South America aí, pela Copa América, então vamos aqui, vamos aqui ó, a gente vai pular aqui pra ver o que tem aqui ó Você recebeu uma oferta de contrato, uma oferta de contrato galera, a gente recebeu de roupas aí Então claro que eu vou aceitar né galera, o que o patrocinador quer vir fazer com a gente, claro que a gente vai aceitar Então já sei que estamos ali, e tem uma bugada aqui no jogo, mas tá de boa, vamos aqui, vamos aqui pro jogo Quando a seleção aí tá Colômbia, a gente vai ali com um oferta de overall ali, de outra não, de energia ali Então bora aí pro jogo contra a equipe deles, e aqui a gente vai botar aqui nossos... a chuteira aqui que é grátis Vou botar aqui nossa chuteira essa aqui, vou botar essa aqui, ok E bora botar aqui também a caneleira aqui ó, grátis, se é grátis a gente usa galera Agora sim, vamo que vamo aí contra a seleção da Colômbia Vamo que vamo aí contra a seleção da Colômbia, a gente jogando fora de casa, mas na seleção ultimamente a gente vinha atravessando uma boa fase pela seleção Bora tentar aqui, já começando aqui abrindo o placar, bora tocar aqui nosso companheiro aqui E ele perdeu a bola, nossa, eu ia tocar pra ele e a gente ia passando na frente já, pra pedir na frente ali E a gente ia tentar uma boa jogada ali, nossa, ele chutou muito pra frente lá Eu sei que ele ia tocando ali o jogo, mas a gente começa aí tocando, posso bola no meu campo Bora pegar essa bola, nossa foi muito esticada ali, pra pedir aqui na frente Ele tentou, sei lá, o cruzamento ali pro outro nosso companheiro ali 0-0 por enquanto, jogo totalmente equilibrado aí contra a equipe do... Eu passo, deixa eu tentar fazer esse golzinho aqui ó Tentar fazer esse golzinho, ficar nas mãos do Colômbia ali Da seleção aí da Colômbia, galera, a gente começou bem aqui no jogo, vamo que vamo, vamo que vamo aí Vamo buscar desse primeiro golzinho aqui da gente E lá vem a Colômbia ali no contra-ataco, olha o toque de bola na trave Que tira a zaga ali da seleção brasileira, nossa, eu saí da bola agora ali Mas a gente conseguiu ali, uma roubada e bora tentar pedir aqui na frente Ele tentou o lançamento, mas não deu certo Se antecipa ali a zaga da equipe Da equipe, não, toda vez eu fico falando a equipe, a seleção aí da Colômbia Agora vou tentar tocar aqui no nosso companheiro E é falta ali, a gente vai cobrar essa falta, mas se fosse mais perto a gente tentava chutar pro gol Já que não, então bora tocar aqui no nosso companheiro, que não deu certo A gente toca errado É, a gente tá mal aqui em passe de bola, em passes, a gente vai ter que treinar passes aí Porque tá difícil ter chuta pra fora ali O time, nossa, eu saí da bola, eu pensei que ele ia tocar na noite com ele Mas tá bom, 0 a 0 por enquanto ali A gente deu só um chute, a Colômbia deu touch A gente tem que aparecer mais no jogo Bora tentar aqui nesse segundo tempo a gente jogar um pouco melhor Porque tá difícil Se a gente já se sai de um ali Bora tentar ganhar na carreira aqui pra isso aqui, ó Tirar no Dible, sair de branco todo mundo pode sair na trave Olha o goche, você entra com bola e tudo, ó Entrando com bola e tudo ali 1 a 0 ali contra a seleção da Colômbia Vamos lá, a gente começou bem Aliás, a gente começou mal no primeiro tempo E no segundo tempo é que a gente começa bem aqui Vamos aqui, bora em busca e tentar fazer mais um golzinho Tentar ganhar essa bola aqui Nossa, quase que a gente chega ali a tempo E tira a zaga ali do Brasil Essa aí, 0 a 0 1 a 0 ali por enquanto pra gente Bora tentar mais esse contra-ataque aqui, ó Toca aqui Pedir na frente Deu certo Nossa, agradei Dible, ali Os dois O que que deu ali? Tem impedimento? Nossa, eu perdi a bola que nem percebi, galera Eu perdi a bola que nem percebi Mas tem um ataque pra seleção brasileira Vou pegar esse rebote Vou pegar esse rebote Vou pegar esse rebote Pra fora Quase que eu consigo ali Virar a tempo ali A setinha A interação Gol Bora pedir aqui Nossa, na frente Tô Tô Tocou muito mais na frente ali da gente ali É Acho até que a gente tá indo bem aqui Dá pra ele fazer um golzinho Dá pra gente fazer um golzinho Opa Soltou aqui A zaga ali Errou Bora tocar aqui nosso campo Nossa, galera Ele tá na frente da bola, galera Não, aliás Ele A bola Ele estava atrás da bola ali Eu não sei porquê Deu impedimento ali não, hein Eu Eu tava achando ali que ele estava atrás da bola Por isso que eu tô aqui Mas beleza 1 a 0 pra gente A gente conseguiu a vitória Vai acabar o jogo É isso aí Vai acabar o jogo fora de casa 1 a 0 ali Contra a seleção Da colômbia Passe mais 4 Finalização Menos 1 Chute longo Mais 1 Tiro livre Menos 1 Agressividade Mais 1 É, a gente foi bem aqui no jogo Nesse momento A gente jogou muito melhor ali Ó 4 chute contra 2 ali Da seleção da colômbia Bora ver aqui Como é que foi nossa nota A gente tá ali na liderança aqui Com Com 6 pontos Não, aqui ó 6 jogos 15 pontos O vice-leader é a Argentina ali Que está com 13 pontos Próxima rodada vai ser Contra a seleção do Chile Eu pensei que ia ser Argentina Ou não Vai ser contra o Chile A gente na nota ali 9.5 É Mais ou menos É quase a média da gente ali E Agora bora pegar a equipe do Botafogo Aí pela Série A Aqui ó A gente tá aqui na vice-derança ali Com 54 pontos O Santos É o líder ali Com 55 pontos Bora tentar ganhar para o Botafogo E aqui uma grande exibição contra a Colômbia Foi muito bem a gente Foi Treinador mais 3 Equipe mais 2 Fãs menos 0 Patrocinador mais 3 E fama mais 1 A gente foi bem demais aí na última rodada E aqui ó Sua namorada pediu para você ajudar seus pais em uma mudança caso isso vai melhorar o seu relacionamento mais vai custar 15 de energia For ou não vou cara? Porque eu disse que ia fazer um treino Foi E também se a gente não for galera Vai ficar Brabo Pro lado da gente Então bora 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 Fazer esse Nossa Bora fazer isso aí Bora fazer isso aí O que ela pediu Deixa eu ver ó gente Acho que dá para a gente fazer um treino de tom energético aí para a próxima partida Então bora fazer um treino aqui de passeira porque tá difícil a gente não Tá acertando muitos passes aí nos jogos então bora fazer esse treino de passe aí 20 segundos para a gente acertar ali Levels Level 7 Bora tentar fazer aqui ó Deixa eu ver se a gente consegue Uma curvinha Tem que ser curvinha Nossa tá difícil hein Ah a alavanca não quer para onde eu quero Então bora tentar aqui Mais fácil Agora vai Ali vai ser difícil hein Opa Ah foi E aqui Quase Acho que deu É Deu Conseguimos Pensei que não ia conseguir Mas tá lá conseguimos aí com sucesso level 7 ali Agora bora para o jogo Estamos ali com 65 de energia ó Eu acho que não Eu acho que não vou tomar energético não Eu acho que dá para a gente fazer uma partida por aí com Esse 65 de energia É vamos que vamos aí contra A equipe Essa pila aqui é para quem né Comprar suplementos É para que esse aqui Não sei para que esse não Vou comprar uma desse aí para ver Comprar suplementos irá aumentar a velocidade temporariamente Mas você pode fazer teste para revelar substâncias proibidas Após a partida Ah galera esse aqui é top Não não quero fazer isso não Então bora agora Nossa galera Bocou de novo ali Então agora sim Bora para o jogo aí Contra o time Já até me esqueci contra quem é Contra o Coritiba né galera Contra o Coritiba Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui É quanto o Botafogo ali É isso galera Vai começar o primeiro tempo aí Com o time aí do Botafogo Vamos que vamos Nossa deu uma bugada ali de novo Hoje o jogo resolveu bugar para a gente hein galera Mas bora tentar jogar bem aqui A gente jogou bem pela seleção Bora tentar fazer aqui um bom desempenho Aqui ó Já começamos bem aqui fazendo um auto-strib Tocar nossa Eu toquei pro lado Não foi essa aposta A gente perde a bola ali É um contra-ataque para o Botafogo Fica no nosso goleirão ali Mas eu tentei tocar pro lado Não sei como aconteceu A alavanca foi pro outro lado Pedi aqui na frente Um bom toque de bola Tocar aqui no nosso companheiro Pedi na frente Nossa toda a vigor Aperta aqui Às vezes não pega o botão aqui do controle Mas beleza A gente vai se virando aos poucos aqui É como se fosse aqui Se virando aos 30 Vou tentar ganhar essa bola É não deu muito certo A gente se foi pular ali Nossa tocou errado ali E a gente começou mal aqui no jogo Abri aqui na frente Opa desarmado Mais um desarmado ali Tá jogando bem aquele zagueiro ali do Botafogo Olha um ataque Ele parou aqui do Botafogo Tira essa bola Toquei certo ali Bora tentar ganhar aqui nesse contra-ataque Aqui a gente tá ganhando a velocidade Nossa passou por fim ali Da trave Quase que a gente consegue abrir pra cá aqui Nesse primeiro tempo Mais uma bola aqui pra gente Já se saímos de um Bora tentar se sair do outro Tentar o chute de luxe Pega o goleirão ali Faz uma ótima defesa E bota ali pra linha de fundo E a escanteio Bora tentar tocar com o nosso companheiro Pedir novamente Ele tentou o cruzamento Tira a zagueiro do Botafogo Pedi aqui na frente Nossa ia ser um bom lançamento ali na frente Quase que a bola passa ali pelo zagueiro do Botafogo Olha o contra-ataque Tira essa bola Daí sim Boa Uma boa ali O passa-fim ali do nosso Nossa barra ali Vai acabar o primeiro tempo ali A gente consegue Empatando 0 a 0 ali contra o Botafogo Jogando aí fora de casa A gente doido do chute agora O Botafogo não tá dando nada ali Pelo menos isso A gente tá segurando a porta de bola no meu campo Bom toque de bola aqui pra gente Bora tentar ganhar aqui na velocidade Tentar esse chute na trave Quase que a gente consegue ali Abrir o placar aí nesse segundo tempo Nossa ele tá com sorte ali a equipe do Botafogo ali Quando não é a sorte é o goleiro que agarra bem Olha um contra-ataque aqui pra gente Bora tentar mais contra-ataque Tocar aqui ó Pedir na frente Um bom toque de bola Esse aqui não pega a gente mais nunca Esse aqui não pega a gente na gente E tá lá dentro Gol da gente ali E é 1 a 0 ali no segundo tempo 60 minutos de jogo Tique Abre o placar aí pra gente Boa A gente começou Bem aqui nesse segundo tempo Vamos que vamos Dá pra gente fazer mais um goleiro Já pra gente garantir essa vitória O lançamento ali Vai ficar ali pelo meio do caminho Lá vem o Botafogo Querendo mostrar serviço Tira Boa Boa bola ali nosso Nosso companheiro Vai tocar aqui ó Toca aqui Pedir na frente Nossa ele precisa segurar Mas deu certo galera Olha aqui na cara do gol Pode ser o segundo Nossa passa perto Quase que a gente consegue ali fazer Mais um golzinho ali contra o Botafogo 74 minutos de jogo Tem mais um contra-ataque Quase que ele ganhou ali pra gente Mas ele conseguiu Pegar a bola Teira dele aqui ó Que tá correndo Quase Quase mais que a gente Tentar aqui ó Tira Nossa desarmada Nossa eu ia tentar debrar o goleiro ali Mas deu certo ali a minha meta Bora tentar o cruzamento na área aqui ó Cruzamento É Fica ali Tira a zaga ali do Botafogo Vou tirar o menino de jogo É só segurar o tempo ali Só segurar o jogo que a gente consegue a vitória Olha aqui ó Pede aqui Nossa passou Nossa eu digo Que é pra segurar o jogo e perco a bola daquela ali ó Tira a nossa desarmado de novo aqui Olha o contra-ataque de Botafogo Boa matar a jogada do nosso companheiro Bora tentar se defender aqui também na frente Boa Final de jogo aí Inclusive a vitória Posicionamento Menos 3 Passa Menos 5 Finalização mais que 3 Escanteio mais 5 E agressividade Menos 5 A gente foi bem demais aqui no jogo Muito superior a equipe do Do Botafogo A gente consegue uma 0 Cadê o Santos Santos Ganha novamente A gente entorce nele pro Santos Perdeu O nosso jogo Vamos jogar lá contra o Corinthians ali ó 4 a 3 Bora ver que nossa nota É 9.0 Na última partilha de final é 9.5 Essa 9.0 Fomos bem demais aqui nessa rodada Duas vitórias Uma vitória aí pela seleção E uma vitória lá Pela Aqui pela nossa equipe Nossa Nosso jogo aqui No Brasil A gente está aqui no próximo vídeo A gente pega aqui a equipe do Curitiba aí Pela Copa do Brasil Parece que é a final já galera Já estou até esquecido aqui Que demora demais pra rolar o próximo jogo Parece que é a final já aí Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui ó Pronto Copa Aqui tem a Copa Não Não é final Vai ser pelas quartas de finais aí Contra o Botafogo Aí estão os demais jogos Então é isso aí Vou finalizar por aqui No próximo vídeo A gente faz esses dois últimos jogos aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo de deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social aí galera Tchau seus amigos E até o próximo vídeo Fui